Em meio à pandemia, o maior desafio não é lidar com as pessoas, não tocar nos olhos, na boca ou no nariz. O maior desafio é lidar com a nossa própria mente. Fomos desafiados a conviver com pessoas que compartilhamos a mesma casa ou o mesmo corpo, nós mesmos. Olhando para essa sacada, eu sinto que tudo vai passar. E a fé que eu tenho diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhando pela janela do barco, encontro um mundo que eu sempre conheci. Dentro do meu refúgio, tudo parece tão normal quanto sempre foi. Acredito que a maneira pela qual olhamos para fora, muda o que realmente vemos. No final, você é a janela pela qual devem ver o mundo. Quando a vida está em preto e branco, somos os únicos capazes de colori-la. Mesmo em tempos difíceis, me sinto mais cheia de esperança quando paro para admirar a beleza do céu. Acredito que o olhar para o alto, além de leveza e calma, traz sentimentos que não são possíveis de escrever por palavras. Da minha janela, eu não vejo apenas o que aconteceu. Procuro absorver da luz tudo de bom que há, para que assim eu possa sorrir e iluminar meu caminho sempre que eu precisar. E no meio de tudo isso, me lembro sempre de não fechar a janela e não deixar de admirar a imensidão, já que será sempre através dela que novas oportunidades virão. Para mim, sem dúvidas, essa foto representa a vida e o amor. Assim como os passarinhos, nós temos que nos preparar para crescer e voar longe. E para isso, o amor recebido é fundamental. O dia continua claro, anunciando que o fim disso tudo chegará. Cuida em seu máximo possível. Um futuro melhor está por ver. Eu não sei de onde vieram e nem para onde foram. Eu só fiquei apreciando aquele espetáculo da natureza. Eu fui premiado com tantos fãs ambulantes, comendo as minhas jabuticabas. Olhar para fora e saber que um dia tudo isso vai passar é o que mais me confunde. Em um universo tão vasto e imenso, ainda assim tivemos a sorte grande de estarmos aqui. Ao pôr do sol com todas aquelas cores, eu vejo o quanto a vida é bonita e o quão rara e linda nós existimos. E em meio a tanta imensidão, eu sou eu e você é você. E é isso que nos torna infinitos. Sinto como esse, quando aquilo que você vê não é o que esperava, é preciso mudar a tática. Você está se conscientizando do problema? Que tal dar um passo para trás e agitar o foco? Você pode se desprender com aquilo que encontramos. Enquanto estamos presos e confinados, a vida é lá fora. Por isso precisamos amar e dar importância a cada segundo para valer a pena. A esperança, o positivo, desses fios que nos interligam. E permite que possamos estar conectados. Conectados com nós mesmos, nossas famílias e amigos que estão longe. Estamos todos em casa, mas é para um bem maior. Mas quando tudo isso passar, poderemos ser livres iguais aos passos. Para nos abraçar e andar pelas ruas. O fato de pensar nos abraços que daremos quando tudo isso acabar. E dar forças para seguir em frente com o isolamento. Apesar de não saber o fim dessa pandemia, nós vamos sair dessa. Vamos superar essa dificuldade. Hashtag fique em casa. Essa rua vê os trabalhadores indo cedo conquistar o que é seu. Essa rua vê os adolescentes no final da tarde pinando pipa. E eu, eu vejo essa rua da minha janela. Que em todos os dias da minha vida, ela me viu. Essa imagem pode representar muitos sentidos. Eu vejo como uma forma de construir uma nova história e dar sentido à vida. O que era o Monte Verdejo virou um habitat para falantes. O medo até existe, mas basta olhar para saber que dias melhores virão. A imagem da lua entre as nuvens para mim passa uma sensação de tranquilidade. Estou presa por livre e espontânea vontade. Porque minha liberdade tem sentido. A prisão não são as grades. E a liberdade não é a rua. É uma questão de consciência. Eu cuido e sou cuidada. Nunca pensei que me sentiria tão bem com todos em casa. A janela remete a sua solidão. E isso nos leva à interiorização dos nossos sentimentos. Onde a gente acaba valorizando pequenos momentos que no dia corrido a gente não dava. Tudo importante. Fiz essa canção, amigo, para o mundo inteiro se curar.